Música Então quando a gente marca esses encontros E a gente nota esse campo A gente percebe essa unidade da verdade A gente percebe de diversas maneiras Eu acho que cada um que aqui tenha notado Não deve ter sido igual a outra Forma que a pessoa notou também Mas, o que eu estava falando O peso que eu coloco é sempre absoluto Na forma de encarar Mas, no dia a dia Essa mesma verdade não deixa de atuar Na nossa vida Não tem sentido estudar isso aqui Como um curso a mais Não é esse o objetivo Isso aqui não é um curso a mais Isso aqui está revelando para nós Onde nós sempre estivemos A Bíblia sempre diz que nosso ser está em Deus O ensinamento de Jesus Que é o de Paulo É de todo o suposto iluminado Não existe pessoas iluminadas Existe uma consciência só iluminada E a nossa Essa maravilha Essa consciência iluminada É a nossa consciência Então quando a gente marca esses encontros O que a pessoa está fazendo nesse momento? Ela está iluminando a consciência dela? Ela não está Ela está se voltando para essa consciência dela E deixando um pouco Aquela preocupação com o mundo É isso que está conversando A leitura Os cursos, as palestras Elas não fazem a nossa consciência ficar iluminada Elas tiram a nossa atenção Da ilusão Para a realidade do nosso ser É por isso que a gente percebe esse campo Ele acontece comigo Não sei se comigo é diferente Acontece com todo mundo Então Quando acontece comigo Então no dia a dia acontece determinada situação E vem a minha consciência Uma forma absoluta de enfocar aquilo Antigamente eu não colocava isso em texto Porque Por que eu não colocava? Porque como vem para mim A maneira De pensar na hora Vem para todo mundo Evidente, né? Todo mundo que está aqui Já deve ter passado por uma série Entre outros problemas da vida E surgiram as soluções Por isso que estão aqui E é sempre assim Aí Foi no ano passado Eu comecei a fazer um tipo de foleta assim Para distribuir Para os clientes e pessoas ligadas à firma Que não é a pessoa Entre aspas Ligada diretamente aos estudos Então É evidente que não dá para chegar A colocar nesse nível aqui Dessa maneira, né? Aqui entra toda a adequação Então eu comecei a escrever os foletos Colocar junto com os produtos Têm de venda e tudo mais E quando eu fiz isso aí Eu notei que isso daí Eu abaixava o nível Do ensinamento para fazer Só que eu abaixava o mínimo possível, né? Abaixar o nível O que eu quero dizer é o seguinte É deixar a mesma verdade Ser intelectualmente mais aceitável Quanto assim A verdade é a mesma, né? A gente fala abaixar nível Subnível, mas Ou estamos falando sobre a verdade Ou não é a verdade Então Se eu torná-la mais racional Eu quero dizer o seguinte Eu abaixei o nível Porque a pessoa vai trabalhar no intelecto Vai ser bom para a pessoa No nível mental Mas não é o despertar isso Tá? O que é despertar? É saber que o intelecto O que é nada a ver com a brincadeira toda? O intelecto aceitando ou não A consciência iluminada é a nossa Então quem aceita isso Já transcendeu o intelecto Quem não aceita isso Vai ficar tentando aceitar Quando tem aquela frase do Salmo Na quieta Que sabe Eu sou Deus O que significa esse quieta? Claramente, né? Por exemplo E sabe Claramente Sabe É algo instantâneo Eu sou Deus Esse que é o estudo Uma vez escrevi um texto sobre essa frase Lembrando assim A quieta do que sabe Eu sou Deus É a base toda Isso aí Toda vez que a pessoa tiver Uma coisa para resolver Faz isso aí Vai funcionar A quieta se sabe Eu sou Deus Tá? E é a última Se eu sou Deus Eu não tenho problema para resolver O que eu tenho para fazer? Ser Nós não somos Somos ou não somos? Por isso que nós existimos, né? Existe uma frase Que Essa frase foi muito falada Em vários ensinamentos Que a gente não ia falar muito A própria autora Lúcio Mato Fala muito Que é A vida é atividade Todo mundo já leu isso aí, né? Vida é atividade Agora Só fazer meditação essa semana E ver a minha consciência O contrário também Que a atividade é vida Porque é algo estranho, né? A gente acha Nesse linguagem comum Quando a gente fala em atividade Falar, por exemplo A vida é atividade Então a pessoa fala assim Por exemplo Eu mexo esse braço aqui Isso é a atividade da vida Né? As pessoas estão Costumando sentar isso daí Então Essa revelação Quando a gente diz o seguinte Que Atividade é vida Certo? Então vamos supor Se eu ficar Um T Um T Um parado aqui Que eu estou em atividade Por quê? Olha, é pena que a gente não consegue Sabe fazer o quê? É escrever tudo que vem na revelação Na hora Ela Esse livro aqui Ela se escreveu Com a luz da consciência à noite Não tinha luz humana Porque Eu resumi Eu sintetizei na frase A atividade é vida Né? É Ficou muito forte o que foi passado Pela consciência Nesse acesso Né? Se nós Fizermos algo Ou deixarmos de fazer algo Com a mente humana Com a mente humana Com a corpo humana Com a mente humana Com a arte Com os dois seres humanos Com os dois seres humanos aí Com os dois seres humanos aí Com os dois Nem entidades que eles vivem Mas aspectos Vamos ver Aspectos físicos e mentais Se nós não fizermos nada Ou fizermos tudo Isso não é etidade da vida Essa A gente está conversando aqui Sobre atividade e vida Né? Então eu estava comentando aqui Nesta semana Numa meditação É bom quando a gente Dá para a máquina escrever? Prontinho aqui E vem para a máquina Passar tudo na hora Mas É o tal que nada acontece Por acaso, né? A frase que eu estava comentando É que Atividade é vida É muito profundo isso daí Então eu vou estar ali Tentar passar hoje E eu tirei naquela revelação Da seguinte maneira Que Quando a gente analisa As nossas ações humanas Então A gente vai cair Naquela expulsão do paraíso De julgar tudo Com o bem e com o mal Os parâmetros de Avaliação Né? Porque nós achamos Que o que nós fazemos Mentalmente Ou fisicamente Isso são atividades Não é isso? Doutora Aqui eu estava dando um exemplo Se eu ficar paradinho aqui Sabendo que a vida É atividade Ou atividade É vida Né? Significa o que? Que esse corpo Suposto corpo físico Totalmente inativo Né? O que está acontecendo? Deixou de viver? Quanta vida? Isso aí É Isso passar Né? Isso passar Para o intelecto Mas deve que o aluno Percebendo isso aí A atividade Nossa De viver A atividade De viver Todo mundo tem Não tem? Tá? Então Vamos colocar a palavra Como Para ficar mais claro A atividade divina Está ativa Como a vida Que nós somos Tá? Vamos ir de dentro Para fora Em geral O que nós fazemos O julgamento Pelas aparências O que é É julgado De fora Para dentro E se eu vejo Aquela pessoa Fala assim Aquela pessoa Deu um tiro No outro Qual foi a atividade Daquela pessoa? Deu um tiro E matou o outro Então por quê? Porque nós temos Esse conceito De atividade Então se eu disser Que não matou Coisa nenhuma Certo? Não houve Esse fato Não houve Esse assassinato Ou a pessoa Vai achar Que eu sou louco Ou vai querer Saber a fundo O que eu quis dizer Tá? Quando eu digo Que a vida É a atividade Ou a atividade Única Existe É Deus Todo mundo já leu isso Eu já trouxe uma vez Aqui um artigo Que falou Oni Ação Deus é a ação única É a única atividade Então quando a gente Fica em silêncio Para perceber Que a atividade Única É a vida Nossa Então nós vamos Perceber o quê? Nós nunca Deixamos estar ativos Né? Então se a gente Passava Um jardim Analisar lá Um mendigo Lá Ficar da árvore Dormindo Sem fazer nada O conceito De que aquele seito Estava lá Daquela forma Inativo Nós vamos corrigir Sabendo que Existe vida ali 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 Tchau.